O tema do momento é muito claro. Planejamento. Muitas críticas, muitos questionamentos, muitas críticas levantadas em questões que eu nem considero que são parte do planejamento, sabe? Como, por exemplo, a questão de algumas escolhas técnicas. Algumas escolhas que foram planejadas. Acho que, às vezes, a gente tem que entender que o planejamento não é aquilo que a gente concorda. É aquilo que tá ali. Então, assim, por exemplo, a manutenção do Matheus Felipe e a saída de outros zagueiros claramente mais talentosos, a gente tá falando de planejamento. Mas a gente tá falando de um planejamento ruim. Então, nem sempre é falta de planejamento. Às vezes, é um planejamento ruim. Então, assim, pra mim, eu trouxe três erros de planejamento. Situações que eu acho que planejaram e fizeram merda. Só pra vocês não acharem que eu só passo pano. Porque eu acho que é o momento também de dar uma cobrada. Eu acho que é o momento de dar uma criticada. Às vezes, vocês acham que eu só falo coisas bonitinhas, né? Mas não é por aí. Tá ligado? Por exemplo, essa aqui, ó. Eu vou começar com essa aqui. Que, pra mim, talvez seja... Eu vou botar em terceiro, mas eu acho que ela tem um grau de seriedade grande. Que é a questão de ignorar o que foi feito no Campeonato Estadual. Como assim, Thiago? Ignorar o que foi feito no Campeonato Estadual e ignorar o que foi feito no Campeonato Estadual? Eu acho que o Atlético ignorou o que foi feito no Campeonato Estadual. O Atlético usou o Campeonato Estadual pra se preparar pra temporada. O Atlético, ele fez basicamente o seguinte. Eu vou jogar assim, eu vou jogar assado. Eu vou fazer isso. Beleza? Ele pegou uma bolinha de papel, amassou e jogou fora quando acabou o Campeonato Estadual. O Atlético, em nenhum momento... Repetiu o esquema com dois meios e um ponto e um centroavante. O Atlético, com o Paulo Turra, em nenhum momento, tentou ficar um pouco mais com a bola. O Atlético, com o Paulo Turra, em nenhum momento, tentou ser mais agressivo. O Atlético, com o Paulo Turra, ele retornou a 2022. Então, assim, isso é o que mais me incomoda. Jogar o Campeonato Estadual com o time principal faz sentido. Se você conseguir usar o Campeonato Estadual ao seu favor. Só que o Atlético, ele usou o time principal no Campeonato Estadual pra nada, a não ser desgastar fisicamente esses atletas. A não ser desgastar jogadores que poderiam estar numa condição física muito melhor e nos ajudando muito mais. Então, assim, ah, mas por que não replicou? Porque em nenhum momento se confiava naquilo que foi feito no Campeonato Estadual pela Comissão Técnica. O que que se acreditava? Vamos ganhar o Campeonato Invicto. E, a partir disso, a gente abraça esse cenário. E é com esse cenário que a gente vai até o fim. Porque a gente vai ter a credibilidade ali do estadual. E depois a gente faz o que a gente acredita. Só que o Campeonato Estadual não passou a credibilidade que eles imaginavam. A torcida não começou a comprar o barulho do time por causa do Campeonato Estadual. E é um sentimento, assim, que eles tacaram foda-se. Sabe? Eles chutaram balde, melhor dizendo. Ah, a gente fez isso durante três meses. Agora, tanto que quantas vezes a gente não cobrou ali no começo da temporada pra ter Vitor Bueno e Terence. Quantas vezes a gente não cobrou no começo da temporada pra se repetir o que foi feito no estadual. Cara, era um meio positivo. Era um meio, pô, muito interessante. Enfim, acho que esse foi um grande erro. Aí, quando chega no Campeonato Brasileiro, eu fico pensando também, né? Imagina se o Vinícius Cauê tivesse uma sequência maior. Imagina se o, sei lá, se a gente pudesse ter testado o Sheket no estadual. A gente não vai testar o Sheket fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas no Campeonato Estadual a gente poderia ter testado. Então, a gente poderia ter mais soluções se o Atlético não tivesse ignorado o Campeonato Estadual. Sabe? Até no gol. Até no gol, imagina se a gente tivesse vendido o Bento. Acho que seria interessante a gente ter testado, pelo menos, mais o Mikael. A gente ter testado mais o... Do garoto? O Léo Link. Então, assim, acho que o Campeonato Estadual, que podia ser um campeonato onde a gente... Tivesse construído algo. Foi um campeonato extremamente ignorado. Campeonato onde a gente jogou fora. Então, esse é um grande erro. O erro que você não pode cometer é deixar de ir na KTO. Você sabe, né? Tô de olho aqui na KTO. Jogo do esporte. Sub-23. Então, assim... Só apontar seu celular pro QR Code. Vai lá. Utiliza o código do canal 3 pontos. 3 pontos. Te dá 20% de bônus e me ajuda, tá? Se você valoriza o meu trabalho de alguma maneira, opta em me ajudar. Opta em usar o meu... O meu código. Te dá 20% de bônus. Sempre bem lembrando... Sempre bem lembrado apostar isso. Porque, pô... Eu te ajudo pra você me ajudar. Eu te ajudo e você pode apostar. Você pode até perder. Pra ir depois começar a apostar com o seu dinheiro. Então, eu acho interessante. Beleza? KTO.com. Como eu falei, esse QR Code te leva ao site. Outro erro que eu considero grave. A não manutenção de boas peças que estavam no clube. A falta de avaliação. Ou uma avaliação errônea. Principalmente da antiga comissão. Que ainda era o responsável pelo futebol do Atlético naquele momento. Então, é um sentimento que o Lucas Halter... É um sentimento que o Luan Patrick... É um sentimento... Sei lá... Até mesmo que o Nicolas da vida... Defensivamente poderia estar ajudando. Jogadores que... A comissão técnica... Ela olhou e ela falou... Hum... Acho que eu não vou utilizar, não. Acho que... Não faz tanto sentido pra mim. Então, assim... Isso a gente tá falando de jogadores secundários. Mas o Matheus Fernandes, que tava aqui ano passado... Fez um campeonato... Vem fazendo um campeonato maravilhoso pelo Bragantino. Será que não poderia ser mais uma opção? Hoje a gente tem pouquíssimas opções pra volância. Ter liberado o Cittadini... Será que não poderia ser mais uma opção pro elenco? O Vitinho, véi. O Terães... Então, assim... O elenco, ele... Até... Teve algumas boas aquisições. Mas a impressão que eu tenho é que as boas aquisições do elenco do Atlético... Elas são de mais médio e longo prazo. Alguns jogadores já estavam aqui dando retorno. Cara, não precisa muito, não. Se eu tivesse Luan Patrick... Matheus Fernandes... E... E... E Vitinho... Eu acho que eles já estariam ajudando pra cacete a gente. Quer um spoiler? A gente reforçou três vezes... Um rival nosso pela Libertadores, que é o Bragantino. Um Bragantino que faz uma boa campanha. Um Bragantino que muita gente elogia. Agora, imagina esses três caras no Atlético. Tá vendo como... Às vezes faltou critério pra que a gente pudesse... É... Saber utilizar esses caras. Então, isso pra mim é... É um ponto importante pra gente bater na tecla também. E pra terminar, não tem um diretor de futebol, né? Eu vou reforçar isso em todas as lives. Eu vou reforçar isso em todos os conteúdos. Alexandre Matos não é diretor de futebol do Atlético. Alexandre Matos é CEO. Alexandre Matos é mais voltado pra área executiva. Óbvio que vai lidar com o futebol. O Atlético é um clube de futebol. Mas a gente tinha que ter um profissional técnico pra diretoria. A diretoria do Atlético está incompleta. A diretoria do Atlético tem uma brecha enorme. Enorme. E eu acho que é nisso que a gente tem que cobrar o máximo. Mário Celso Petralha é o mínimo que ele precisa fazer. É entregar um diretor de futebol ao Atlético, cara. Porra, caralho. Todo clube do mundo tem um diretor de futebol. É a mesma coisa, porra. Não tem bola. Tá ligado? Seria mais uma cobrança essa. Os caras não tem bola pra treinar. Diretor de futebol hoje é tão importante como uma bola. Então, são essas as minhas principais cobranças e os erros que eu considero consideráveis e maiores. Repassando, ignorar o campeonato estadual e utilizar o campeonato estadual só pra gerar um peso físico. A não manutenção de peças importantes. E não ter um diretor de futebol. São esses os pontos de maior cobrança por minha parte. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Tchau, tchau.